Pois o homem que matou o homem mau, era mau também, pistoleiro de aluguel, cobrava 500 dólares pra mandar alguém pro Belené. E nesse dia todo o comércio fechou, só a funerária meia, a porta é daqui. O sol, adivinada em novo, adivinada em novo, adivinada em novo. E aí? Oi!